O Espírito Santo e o despertamento da Igreja. E para nos deleitar com a Palavra Divina, ouviremos agora o conferencista internacional, Pastor Abílio Santana, trazendo uma palavra com o seguinte tema, um nome sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 31, diz assim, E eis que em teu ventre conceberá, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Baseado nesse texto, senhoras e senhores, queremos apregoar a santíssima, inefável e inaudita Palavra de Deus, subordinada ao tema, o nome de Jesus. O nome de Jesus, senhoras e senhores, é nome mais doce que o mel, mais bonito que a própria boniteza, mais perfeito que a própria perfeição, mais eficaz que a própria eficácia. O nome de Jesus, nome dito nos céus, crido na terra, temido e respeitado no inferno. Nos anais da história ostenta-se N nomes, por que não dizer que ostenta-se nos anais da história? O nome de Beck, Bob Dock, Zoroastro, Mostardame. Por que não proferir até mesmo o nome de D'Alemberti, Comeymi, Abraão Linco, Ocretu Luiz, Mahatma Gandhi. E por que não proferir que ostenta-se nos anais da história? O nome de Adolf Hitler. E por que não proferir o nome de Nero, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, fundador do helenismo, que com apenas 25 anos de idade, revolucionou o mundo, tornando-se o grande imperador. Alexandre o Grande, foi o nome de Nero, antes porém, todos esses nomes, são nomes frívolos e sem futilidade, que estão deitados no túmulo do esquecimento. Mas o nome de Jesus foi e é eternamente um nome perdurador. O nome de Jesus é nome que jamais será varrido da história. Em qualquer cartório de toda a superfície de terra que chegarmos, ostenta-se a certidão de óbito. Por exemplo, de Tranquedo Neves, de Ayrto Ucena, de doutor Ulisses Guimarães, ostenta-se também, até mesmo senhoras e senhores, a certidão de óbito em cartório, ostenta-se de Rui Barbosa, de Luiz Alves de Lima e Silva, enfim, todos que desceram a tumba fria no cartório, ostenta-se a sua certidão de óbito. Mas em nenhum cartório de toda a superfície de terra, não encontraremos jamais a certidão de óbito de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ele morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele está vivo. Passa o questão de dizer que ostenta-se na terra, Emnis Jesus, Jesus Fulano, Jesus Bertano e Jesus Ciclano. Ou por que não proferir que existe também, Fulano de Jesus, Antônio de Jesus, Manual de Jesus, mas o Jesus que eu estou apregoando, é aquele que permeou esta terra, ora como homem e ora como Deus. Ele permeou esta terra com dupla identidade, 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele foi filho de Maria, mas como Deus, ele é pai de Maria. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele é a fonte d'água da vida. Como homem, ele sentiu cansaço, mas como Deus, ele gritou e grita até hoje, Vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Como homem, ele chorou, mas como Deus, ele tem consolado a muitos, dizendo, não chores. Como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Como Deus, ele teve pai, mas não teve mãe. Como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Este é o Jesus que a pregou, 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele morreu, porque Deus não morre, mas como Deus, ele ressuscitou e está vivo no meio deste sermão que ora prego nesta hora. Este é o Jesus que a pregou. O nome deste Jesus é nome potente, é nome, senhoras e senhores, que jamais será varrido da história. Por que não dizermos, se chegarmos em qualquer túmulo, vamos encontrar letras garrafas, algumas sofisticadas e outras singelas, nomes sobre o túmulo, dizendo, por exemplo, se chegarmos na França, no túmulo, aonde puseram o senhor, León Rivail, ou Allan Kardec, o pai dos espíritas, sobre o túmulo de Allan Kardec. Tem uma placa bem grande, dizendo, aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se chegarmos até mesmo nos Estados Unidos, muito especialmente no estado da Pensilvânia, aonde colocar o pai da seita satânica, demoníaca, diabólica, testemunha de Jeová, ou seja, o senhor, Charles Tazel, Roussel, lá sobre o túmulo de Roussel, tem uma placa bem grande, dizendo, aqui jaz os restos mortais de Charles Tazel, Roussel, se porventura nós chegarmos na China, aonde puseram Tairutaniguxim, o fundador da seita de prenome, Shei Shanuye, lá tem uma placa bem grande sobre o túmulo de Tairutaniguxim, aqui jaz os restos mortais de Tairutaniguxim, se porventura nós chegarmos ainda nos Estados Unidos, e procurarmos o túmulo de Joseph Smith, o pai dos mormons, e lá sobre o túmulo de Joseph Smith, também tem uma placa, aqui jaz os restos mortais de Joseph Smith, o pai dos mormons, e se porventura nós chegarmos na Índia, aonde puseram até mesmo o Mahatma Magandhi, lá tem uma placa sobre o túmulo do Mahatma Magandhi, aqui jaz os restos mortais do Mahatma, ainda na Índia, se procurarmos o túmulo do Siddhartha, ou Buda, lá tem uma placa bem grande, dizendo, aqui jaz os restos mortais do filósofo, Siddhartha, ou Buda, mas se porventura nós chegarmos em Jerusalém, a capital turística de Israel, e procurarmos o túmulo de Jesus, lá tem uma placa bem grande, em letras garrafas, ele não está aqui, porque já ressuscitou, aleluia, aleluia, e aleluia, este é o Jesus que a pregou, senhoras e senhores, nome que jamais será varrido da história, o nome de Jesus, faço questão de dizer que ao filósofo é entregue uma coroa, ao general é entregue três gemadas e quatro está, ao musicista é entregue uma batuta, ao cientista é entregue o segredo do saber, ao economista a confiança, ao juiz uma toga, ao rei um trono, ao advogado a pasta do processo, ao missivista a dignidade do vernáculo, ao magnata a nobreza, ao executivo a execução, ao judiciário a jurisdição, ao legislativo a legislação, mas a Jesus foi entregue todo o poder nos céus e na terra, bendito seja Deus, aleluia, o nome de Jesus, nome que jamais será varrido da história, o nome de Jesus, nome que tem poder, senhoras e senhores, chamo a vossa preciosíssima atenção, por favor, escute-me um pouco mais, e eu quero vos dizer que o nome de Jesus é nome que os demônios respeitam, o nome de Jesus quando é proferido aos ouvidos do endemoniado, os demônios batem em retirada, senhoras e senhores, nunca vi ninguém proferir para um endemoniado, saia em nome de Jesus para aquela pessoa não se liberta, porque o nome de Jesus é nome que os demônios respeitam, o nome de Jesus é nome também que a morte treme quando dá de cara com ele, nome de Jesus é nome que a morte bate também em retirada, a morte, senhoras e senhores, respeita o nome de Jesus, no estado de São Paulo, eu tenho um amigo particular, ele, eu tive o privilégio de após há mais de 14 anos, pregar concernente aquele milagre acontecido em São Paulo, eu tive o privilégio de conhecê-lo de perto, apertar sua mão, tomar café com ele e cultuar a Deus juntamente com ele na noite, preste bastante atenção para glorificar a Deus juntamente comigo, escute se o nome de Jesus não é o nome que faz a morte bater em retirada, refiro-me senhoras e senhores ao incêndio que abalou toda América Latina e também outro continente, aquele incêndio denominado de Joelma vigésimo terceiro andar, mas veja o milagre de Deus no décimo quarto andar, senhoras e senhores, sobrara um irmão servo de Deus, cujo nome é William, veja bem o milagre de Deus na vida deste moço, na vida deste rapaz, ele entrar em desespero, tentou descer pelo elevador, mas as instalações já tinham sido demolidas pelaquele inferno em chamas, tentou escapar das chamas, tentando descer pelas escadas, mas as escadas estavam como que labaredas em chamas, ele tentou então jogar-se do décimo quarto andar, e ele falara consigo mesmo, pular do décimo quarto andar, é suicídio, e os suicidas não herdarão o reino dos céus, que farei então, nesta hora, senhoras e senhores, ele lembrou-se que era crente na pessoa bendita de Jesus, e disse, eu sou salvo, porque estou em desespero, dobrarei os meus joelhos, entregarei a minha alma nas mãos do meu senhor, e partirei para a eternidade, senhoras e senhores, ele dobrara os joelhos no canto, no carpete que ainda sobrara, pois toda a instalação, carpete e madeira, mesas e papeladas, já tinham sido demolida pelo fogo ardente, de repente, ele viu um helicóptero aproximando-se dele, e ele gritara, socorro, 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 mas infelizmente o comandante daquela aeronave, através de um serviço sonoro, falara com ele, infelizmente não podemos te socorrer, pois que as chamas não permite que nós outros encostemos, de natureza, que o helicóptero foi embora, e ele em desespero, lembrou-se dizendo, sou crente, sou salvo, dobrou os joelhos no cantinho, e disse, Jesus, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito, e foi para sucumbir, de repente, ele viu um bater do seu ombro, ele ergueu o olhar, ciente que não havia mais um só sobrevivente, naquele décimo quarto andar, espantado, sem saber quem era, ele olhou, e era um ser todo de branco, e ele disse, vem comigo meu filho, ele digo, aquele ser todo de branco, estendera a sua mão direita, e dissera, vem comigo meu filho, e o cristão conhece Jesus, e ele dissera, mas para onde Jesus, e ele dissera, vem comigo, ele estendeu a sua mão, segurando na mão daquele ser todo de branco, e começara a descer entre as chamas de fogo, desceu pelo décimo quarto, décimo terceiro, décimo segundo, décimo primeiro, pelo décimo, pelo o nono, pelo oitavo, pelo sétimo, pelo sexto, pelo quinto, pelo quarto, passou também, senhoras e senhores, pelo terceiro, passou também pelo segundo andar, foi descendo pelo primeiro, passou até o térreo, e saiu entre as chamas de fogo, as câmaras fotográficas ali estavam, começaram a fotografar, e a gritarem, está saindo alguém de dentro da chama do fogo, olha lá, e começaram a tirar foto, no outro dia, saiu na primeira página do jornal paulista, crente passa por dentro do fogo, e não se queima, aleluia, aleluia, e aleluia, este é um testemunho eficaz, este cidadão, hoje é pastor, vice-presidente, da igreja evangélica, Assembleia de Deus, em Americana, pastor Willem, meu amigo particular, aos cuidados, está ele, do pastor Munhoz, um outro amigo particular, este homem, que foi salvo, que pode falar mais forte, do que eu, concernente a esse testemunho, pastor Willem, meu amigo particular, foi este cidadão, que fora salvo, das chamas de fogo, senhoras e senhores, o nome de Jesus, é nome que a morte, e respeita, o nome de Jesus também, é nome, o único nome, que tem poder, para perdoar pecado, o único nome, que tem poder, para arrancar o pecado, pela raiz, Buda não perdoa, não, Abraão Linco, jamais, João XXIII, também não, Leão X, também não, Luís XV, também não, senhoras e senhores, Karó, o Oitila, também não tem poder, para perdoar, o único nome, que tem poder, para perdoar pecado, chama-se, Jesus de Nazaré, o filho, unigênito, do Deus Altíssimo, o nome de Jesus, o único nome, que tem poder, para perdoar pecado, o único nome, que arranca o pecado, pela raiz, bendito seja Deus, Aleluia, 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 e Aleluia, estou agora, no apagar das luzes, do sermão, que o Deus de Abraão, entregara, ao meu coração, para falar, para vós outros, que Deus em Cristo, vos abençoe, que Deus em Cristo, faça resplandecer, o seu rosto, sobre, cada um dos ouvintes, em nome de Jesus, Amém. Amém.